E agora sim, vamos fazer contato com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, ontem nós tivemos o início do julgamento, que vai decidir se governadores e prefeitos podem proibir a realização de cultos religiosos com o objetivo de conter o contágio da Covid-19 em meio à pandemia. Tivemos o voto do ministro Gilmar Mendes, por enquanto, e o julgamento vai ser retomado hoje. Como é que você viu esse primeiro dia de sessão ali no STF a respeito dessa questão, Portela? Dois pontos que chamam atenção. O primeiro ponto é a posição da PGR, Procuradoria Geral da República, na figura do Aras, defendendo que deve-se, em suma, deve-se permitir a abertura de cultos, alegando que a liberdade religiosa deve prevalecer nos termos da Constituição, sobre as medidas locais de combate à pandemia, especialmente nessa questão dos cultos. E o outro ponto é o voto do relator Gilmar Mendes, que foi bem claro em afirmar que, embora exista o direito à liberdade religiosa previsto na Constituição, ele não pode prevalecer numa situação de excepcionalidade, como estamos vivendo, em razão de uma crise sanitária. Então, no balanceamento entre, de um lado, o direito à liberdade religiosa e, do outro lado, o direito à preservação comunitária da saúde e da vida das pessoas, deve prevalecer. O segundo, numa questão muito basilar, porque não posso exercer a minha liberdade religiosa se eu estiver morto. E mais, o meu direito ao exercício da liberdade religiosa não pode afetar o direito das outras pessoas, a sua integridade corporal, a saúde e a vida. Então, parece que o voto do Gilmar Mendes foi muito esclarecedor nesse sentido e chama atenção a posição da PGR, muito subserviente aos interesses que sustentam o governo Bolsonaro, entre eles a chamada bancada da Bíblia. Nesse caso, a gente vê não só a posição da PGR e o voto, mas também da Advocacia Geral da União, votos, no caso nem foram votos, foram explanações ali, bastante impregnadas de um discurso religioso. Inclusive, André Mendonça chegou a citar ali três trechos da Bíblia e nenhum da Constituição Federal. E ontem o advogado, também ex-presidente da UAB do Rio de Janeiro, ex-deputado Vadir Damus, até chamava atenção que Sobral Pinto, por exemplo, era um católico fervoroso, mas nas suas explanações ali nunca chegou a citar algum trecho da Bíblia, mas sim a Constituição, que é a lei maior do país. Como é que você viu esses valores religiosos, supostamente valores religiosos, porque a gente sabe que, na verdade, são para agradar algumas corporações e também algumas figuras da classe política, em especial o presidente da República, ali na fala do advogado-geral da União e também do procurador-geral da República, Portela? É bem colocado, bem pontuado por você, o uso de versículos da Bíblia, de trechos da teologia, para defender uma posição perante um tribunal. Isso é total descalabro, o que se espera numa chamada democracia de base liberal, que remonta desde o século XVIII, como se constrói a chamada democracia liberal burguesa, a ideia de separação bem clara entre o Estado, os negócios públicos, os negócios da República e os negócios da vida privada, da crença de cada um, entre elas a crença religiosa. E aí quando se vê agentes públicos, como o advogado-geral da União, usando de trechos da Bíblia para sustentar sua posição, em vez de basear o seu parecer no direito, é algo muito simbólico do momento que a gente vive no Brasil. Veja aí que nós temos ministros extremamente religiosos e que não se furtam sempre a usar da religião nos seus discursos. A exemplo da ministra Damares, que está lá no Ministério dos Direitos Humanos, da mulher e da família, e que diuturnamente faz uso da religião para sustentar suas posições no cargo que ocupa. E já também Bolsonaro, que precisa dessa bancada da Bíblia para sustentar o seu governo e sempre fazendo afirmações do tipo Ah, precisamos de um ministro terrivelmente evangélico no STF, fazendo ataques às pessoas que não são religiosas, dizendo que essas pessoas são comunistas, que querem destruir o país. Então a gente vive um momento muito complicado para a nossa democracia, ainda muito incipiente no Brasil. E esse é mais um evento, né, esse de ontem, começou ontem no julgamento no STF, mais um evento que nos deixa em alerta para o que nós estamos vivendo e ainda o que nós podemos viver nesse país. Agora o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, vai ter o direito de escolher mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, já que Marco Aurélio Melo vai se aposentar a partir ali do dia 5 de julho, pode até ser que antecipe a aposentadoria. Então é necessário que o Senado, na sua sabatina, tenha ali uma análise mais criteriosa em relação ao possível pretendente dessa vaga, porque de fato a gente está falando do Estado de Direito, né, Portela, que não pode ser impregnado, na verdade, por interesses particulares. O Estado de Direito no Brasil sempre foi uma quimera, né, a gente, sempre qualquer iniciativa de modernização, vamos dizer, usar essa palavra, para usar ainda uma gramática liberal, né, que sustenta esse modelo de democracia, que nos foi legado, né, pelas nossas experiências históricas, sempre foi uma quimera, porque qualquer tentativa de modernização do Estado brasileiro, sempre vem uma contra-reforma, né, no sentido de evitar essa modernização. E a gente está num processo histórico, desde o golpe contra a presidenta Dilma, que fica muito marcante, né, nesse processo histórico, de um processo contínuo, de contra-reforma mesmo, para não deixar que o Estado brasileiro se modernize, evitando, assim, que a gente possa experienciar, ainda que de maneira frágil, essa democracia tão prometida, né, em que nós tenhamos a nossa liberdade individual respeitada, no sentido do que está na Constituição de 88, né, na liberdade individual respeitada, em que nós vejamos claramente a separação entre o público e o privado, em que os poderes da República ajam de maneira independente, em que nós tivéssemos um Ministério Público não subserviente a quem está no poder, tudo que nós estamos vendo é totalmente o contrário do que a Constituição determina. Então, o projeto é de não permitir essa modernização, porque, não havendo essa modernização, nos termos do que pretende a Constituição, facilita que pessoas como Jair Bolsonaro mantenham o poder da maneira como se fosse, como se ele estivesse controlando a cozinha de casa, né, e, assim, se a gente não consegue fazer a crítica do que nós estamos vendo no governo do Bolsonaro, desde a queda da presidenta Dilma, da derrubada dela, fica muito difícil que a gente consiga corrigir o rumo da política no Brasil. Então, por isso, a gente entender criticamente o que nós estamos vivendo e poder tomar, portanto, medidas que façam o reverso, né, que revertam essas contrarreformas não modernizadoras do Estado brasileiro. O Bolsonaro, ele veio com essa proposta mesmo, né, o discurso dele de posse, mesmo durante a sua candidatura, já indicava que o projeto era não deixar que o país sedimentasse a democracia tal como definida na Constituição de 88. E ele tem sido bem-sucedido nisso, infelizmente, ele tem sido bem-sucedido. agora falar, inclusive, dessas ações do governo Bolsonaro e do Estado Democrático de Direito, que, como você diz, Portela, sempre foi uma quimera aqui no Brasil. Na terça-feira, o ministro Gilmar Mendes deu um prazo de cinco dias para que o governo explique o uso da Lei de Segurança Nacional, que, segundo muita gente, tem sido utilizada para fazer perseguição política. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso também falou a respeito da inadequação de parte da lei que deveria ser revisada. E existe uma discussão em curso no Congresso Nacional também a respeito da necessidade de substituir a Lei de Segurança Nacional. Como é que você vê a utilização dessa lei pelo governo? É necessário remover esse entulho autoritário, discutir essa substituição o mais rápido possível para que a gente não venha a ter ainda mais prisões que, ao que tudo indica, tem cunho político, Portela? Pois é. E veja, mais um fato que corrobora isso que eu afirmei agora há pouco, o uso do aparato repressivo do Estado para fins político-partidários. A perseguição que tem sido feita contra várias lideranças de esquerda e ativistas também, que não estão ligados a nenhum partido especificamente, mas que se colocam na fração progressista da política, perseguidos por criticarem o Bolsonaro, por chamarem o Bolsonaro de genocida, de fascista, perseguidos com base nessa lei de segurança nacional que é de 1983, nos extertores do regime militar, ela foi editada, por muitos anos ela foi usada pelo judiciário, e tem sido usada ainda, mas foi muito usada sem levantar nenhuma crítica, inclusive da mídia comercial, foi usada contra o MST, contra os líderes do MST, acusando-os de crime contra a segurança nacional por lutarem por medidas de reforma agrária, por fazerem as suas denúncias sociais, por fazerem as ocupações como forma de protesto, né, temos vários casos de líderes do MST que foram presos com base nessa lei, essa lei também foi usada para prender pessoas de movimentos sociais que protestam, por exemplo, pelo direito à moradia, e agora usada como um calabouca, uma lei da mordaça contra os críticos do genocida que ocupa a cadeira presidencial. Também, por outro lado, foi usada a lei de segurança nacional pelo STF nos chamados inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, especialmente do inquérito dos atos democráticos. Lembrando, por exemplo, que Roberto Jefferson, essa figura deletéria da política brasileira, chegou a sofrer medidas de força, né, por parte do judiciário, com base nessa lei, por conta do inquérito dos atos antidemocráticos. Então, nós temos uma situação bastante complexa, porque nós temos uma lei que efetivamente pode ser usada para perseguir lideranças progressistas, acusando-as de subversão da ordem democrática, quando na verdade estão exercendo o direito legítimo ao protesto, o direito de questionar os atos do governo, isso tudo está previsto na Constituição, em tratados de direitos humanos. por outro lado, você tem o uso dessa lei para impedir que pessoas como Sara Winter, Roberto Jefferson, Daniel Silveira, ataquem diuturnamente a democracia, efetivamente, ali não há direito a protesto, ali há crime mesmo, a violência contra a democracia brasileira. Então, é uma lei que é problemática porque ela, em alguns dispositivos dela, como colocou o ministro Barroso, ela permite uma interpretação muito alargada que pode ser usada de acordo com os interesses de ocasião, e isso, sim, é bastante problemático do ponto de vista do princípio democrático. Mas, por outro lado, é preciso que a gente mantenha uma estrutura normativa que permita que a gente faça a persecução penal, a repressão, a atos tão graves como aqueles atos praticados por Sara Winter, Daniel Silveira, e essa turba de vândalos que querem criar o caos no país para que, a partir desse caos criado, se justifique uma intervenção das forças militares, um golpe dentro do golpe, coisas bastante brutais para a democracia brasileira, porque o que esse pessoal quer mesmo é golpear de vez a democracia, o que sobrou, o que restou da democracia brasileira nesses últimos anos, então, a gente tem que acompanhar com cuidado esses debates, porque a gente também não pode jogar a água com a criança junto, a água da bacia com a criança junto, porque, ah, vamos revogar totalmente a lei de segurança nacional, mas aí, atos de terrorismo cometidos pela extrema direita ficariam também impunes, como que nós resolveríamos essa questão, então, é preciso ter um debate bastante cuidadoso sobre a lei de segurança nacional, de modo a não também favorecer esses grupos extrema direita que chamam, inclusive, o STF de ditadura comunista, ditadura togada comunista, quando o STF mandou prender a Sarah Winter, que é uma nazi fascista que incita o ódio, inclusive, racial, incita a violência, incita a prática de crimes no cenário público do Brasil. Por isso que seria urgente a Câmara dos Deputados colocar ali em discussão, porque existe mais de um projeto ali tratando justamente disso, de substituição da lei de segurança nacional para uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, enfim, removendo a parte autoritária desse entulho da ditadura civil-militar do Brasil, então, o Congresso precisa, de fato, Portela, deixar a morosidade de lado e passar a dar prioridade para isso, para que outras pessoas não venham a ser vítimas da arbitrariedade do Estado. Exatamente. Agora, as frações progressistas de esquerda devem ficar em cima do Congresso Nacional para que também não aprove uma lei enviesada, uma lei que criminalize apenas os movimentos sociais e deixando abertura proposital para que não se possa punir atos de terrorismo da extrema direita contra o Estado Democrático e Direito. Então, a gente tem que ficar vigilante nisso porque é o Congresso Nacional, a gente sabe que na maioria dos seus integrantes são subservientes aos interesses da burguesia, aos interesses do capital e farão de tudo para que se use de qualquer ferramenta legislativa, inclusive da intervenção penal, para calar a boca, para amedrontar a esquerda brasileira para que ela não tenha meios de fazer o protesto, de mobilizar forças populares nas ruas sob pena de responder por algum crime contra a segurança nacional, porque a gente sabe que a coisa vai ficar cada vez mais feia, a crise econômica vai se aprofundar cada vez mais, as pessoas vão se revoltar cada vez mais contra o governo e o Congresso Nacional pode usar essa nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito para adensar mais a criminalização dos movimentos sociais, então é preciso a gente ficar em cima, vigilante, para cobrar que haja uma modificação legislativa a contento, que seja realmente para defender o Estado Democrático de Direito e não os interesses da burguesia. Tá certo, Portela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, bom trabalho. Igualmente, conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Jr. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, as notícias que os outros não dão.